Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e esse serviço no programa de hoje Deixa eu te lembrar que você pode ter acesso a conteúdos exclusivos no Antenados na Geral Através da nossa página no Facebook Diariamente eu coloco aqui um pouco da filmagem, de fotos, dos bastidores do programa Então hoje no nosso intervalo eu vou filmar um vídeo aqui e mandar um abraço para todos vocês Você quer acompanhar o que acontece fora do ar no Antenados? Adicione e seja seguidor da nossa página do Antenados na Geral no Facebook que está aparecendo aí na sua tela Gente, hoje o programa vai ser sensacional Se tem um tema que nunca vai se extinguir de ser debatido O Antenados já tem 12 anos, acho que a cada 6 meses a gente traz isso para debate E sempre é um debate muito interessante Quando nós falamos sobre livre-arbítrio O livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem De ter as suas próprias ações e escolhas e traçar o seu próprio caminho E nós acreditamos que Deus nos deu esse livre-arbítrio Mas quando também nós pensamos na relação de Deus com o homem É muito difícil a gente colocar esse conceito 100% na nossa relação Alguns acreditam que o homem não tem capacidade de fazer a escolha de seguir a Deus Mas isso é uma iniciativa que parte do próprio Deus no convencimento através do coração Outras pessoas acham que, não André, por exemplo Deus criou e antes da nossa criação ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje nesse Antenados Porém, mesmo assim, fomos nós que fizemos a escolha de aceitar o convite do pastor Osvino dirigindo aqui Então a escolha de Deus é a escolha nossa Existe algum tipo de predestinação? Deus passa para a ideia de Deus escolheu quem será salvo, quem não será ou não A escolha de parte do homem Jesus Esse debate é muito interessante Eu quero que você participe conosco hoje Para falar um pouco sobre o que é livre-arbítrio E quais as implicações que isso traz no dia a dia Como isso, de alguma maneira, modifica, influencia a nossa fé A nossa maneira de lidar com Deus e com as pessoas Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor De células na Igreja Batista Central da Barra Pastor Leandro Barros, pastor Benvino, Antenados na Geral Muito bom estar aqui, André Que tema interessante, né? É uma problemática milenar, né? Exatamente, eu falei para você que a gente não vai conseguir responder Todas as perguntas nesse programa Mas vamos tentar fazer um excelente debate aqui Mas às vezes são as mesmas perguntas e a gente parece que oscila Eu de tempos e tempos quando debato A minha ideia vai para um lado, depois vai um pouco para esse lado Depois fica no meio, depois pensa mais para um lado Vamos falar sobre isso também com ele, que é pastor Da Igreja Congregacional de Ilhéus, em Campo Grande, no Rio de Janeiro Marcos Baião Falena, pastor Benvino, Antenados na Geral Obrigado, André, pelo convite de estar aqui com vocês E realmente é um tema muito polêmico O tempo com certeza é curto para discutir Vamos passar mais dois anos e a ideia vai continuar sendo um debate Realmente sempre muito significativo e importante Obrigado pela sua presença, pastor O senhor acredita em liga-arbítrio? 100% do homem? Nós fazemos as escolhas dos nossos caminhos? 100% não Eita Deus! Vamos também falar sobre isso Com ele que é pastor da Assembleia de Deus Comunidade aos pés do altar em Manguinhos Também ele é presidente do projeto Liberdade no Cárcere Um projeto muito lindo Pastor Sérgio Juliano, pastor Benvino, Antenados na Geral Boa tarde André, boa tarde os telespectadores Os pastores aqui presentes Estamos aqui para mais uma vez participar desse debate E colocarmos aí aquilo que Deus tem falado no nosso coração Bem-vindo aqui Olha, durante o programa você pode participar conosco Nós vamos colocar na nossa tela os contatos para você Interagir com Antenados na Geral Concordando, discordando Mandando suas curiosidades e suas perguntas Vamos tentar responder todos vocês Que estão participando através das redes sociais Deixa eu iniciar Vocês viram, eu fiz uma definição Até o dicionário coloca dessa maneira Coloca o livre-arbítrio como um poder Autorgado, autorgado ao homem Para ele fazer as suas próprias escolhas E traçar os seus próprios caminhos Biblicamente, existem muitas pessoas que de fato Protegem esse poder que Deus nos deu Deus nos deu o poder de fazer escolha Até de fazer escolha se devemos segui-lo ou não A Bíblia é muito clara nisso Mas também a Bíblia tem versículos Que nos deixam pensando que O homem não tem capacidade de fazer essa escolha Por si só A iniciativa, o homem não consegue ter A iniciativa disso E tem que ser Deus e Espírito Santo Para convencimento e agir Como é que vocês entendem isso? Por exemplo, o pastor colocou aqui André, eu acredito em livre-arbítrio Mas não 100% Acho que existem livre-arbítrio para escolhas do dia-a-dia Talvez a roupa, onde eu vou Eu escolho agora, escolhas misteriosas de seguir a Deus E outras coisas Acho que aí já Deus está influenciando de fato Como é que você entende isso, pastor? Bom, vamos lá Eu queria começar dizendo que as duas coisas são bíblicas Tanto tem textos que falam sobre o livre-arbítrio Próprio João 3,16 Quando Deus oferece Jesus como sacrifício ao mundo Ele tem uma expectativa de uma posição humana Mas tem textos que claramente falam Que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo Como é que a gente lida com isso? Para mim é complexo Eu não sei se eu vou conseguir ser claro naquele que eu penso Mas eu creio que Deus, Ele escolheu a gente em algumas situações E eu posso até deixar claro para você Nós não cremos no Apocalipse? Então nós cremos que o Apocalipse vai acontecer Se vai acontecer, você já tem uma expectativa Que aquilo ali é imutável Aquilo ali vai acontecer As profecias de Isaías falando sobre o Messias Tinham que acontecer Então Ele estava, entre aspas Predestinando a posição que Jesus tinha que tomar E Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento Mas quanto ao livre-arbítrio Que é o principal que a gente toma a decisão De aceitar ou não a Cristo Eu creio no meio termo Eu creio que o homem Ele não consegue nem enxergar Que ele é pecador Eu creio que é o Espírito Santo Quem convence o homem do pecado e do juízo Até porque o homem quando não conhece a Jesus Ele é filho do maligno É o que o texto fala Filho do maligno Então nossos olhos estão como que vendados A nossa ciência está completamente escurecida E vem o Espírito Santo E libera essa venda dos nossos olhos E assim que essa venda é tirada O homem tem sim a liberdade de se posicionar Efésios 2, 8, 9 Que fala que nós somos salvos pela graça Mediante a fé E a própria fé não é dom humano Mas é uma ação direta O dom direto de Deus Eu creio que é isso Eu creio que é o Espírito Santo Tirando o véu dos nossos olhos E dando pra gente a oportunidade De tomar uma decisão de fé Porque o homem por si só Ele não consegue nem entender Que ele precisa ser salvo Ele só consegue entender Que ele precisa ser salvo Por meio dessa liberação do Espírito Santo Eu sei que existe livre-arbítrio parcial Mas em alguns momentos Existe uma imparcialidade nesse livre-arbítrio O que é interessante você falar André, meio termo Eu acho interessante isso No sentido de Se tem uma pessoa do outro lado da sala Eu estou aqui A gente vai ter que se encontrar no meio Jesus já deu esse passo há muito tempo Ele já está no meio da sala Esperando toda a humanidade Mas será que são todos Que vão dar esse passo E aí vai Será que Deus faz intervenções No querer e na vontade Das pessoas Para que elas se voltem a Ele Ou não Como é que você entende isso, professor Marcos? Eu paro pra pensar o seguinte Quando Jesus Como homem aqui na Terra Ele foi tentado por Satanás Eu fico pensando O velhaco que Satanás é Na sua experiência De seduzir De levar tantos homens Será que ele não acreditava Na possibilidade De conseguir fazer isso com Jesus? Jesus fez a escolha De não se permitir Cair na tentação dele Ele rejeitou Todas as investidas Do inimigo Contra a sua vida Então quando a gente Para pra pensar Nós temos as nossas escolhas Eu posso escolher Não ir pro céu É uma opção minha Quando o Senhor criou Adão Ali no próprio Éden Ele disse pra Adão, né? Ele desse nome A todas as coisas Animais, coisas e tal Nesse processo Ele disse pra Adão Olha Você pode comer De todas as árvores Que estão aqui Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Essa você não pode comer Né? Colocou ali um norteador Um parâmetro pra Pra Adão Adão comeu do fruto Mesmo Deus expressamente Falando que não Mesmo Deus dizendo que não Né? Ele sabia que ele não Deveria comer aquele fruto Mas ele vai Lançar a mão Come daquele fruto Sofreu as consequências Então o nosso livre-arbítrio No meu entendimento Ele é norteado Né? Tem situações Que eu posso É... Escolher No sentido de eu me beneficiar Mas se aquilo vai me causar Um mal Para o meu próximo Eu tenho que refletir Na minha liberdade Daquilo que tudo posso Né? Paulo diz isso Ele tudo pode Poderia fazer o que ele quisesse Mas nem tudo Ele era lícito fazer Então nós temos que saber Escolher aquilo que nós vamos Ou não Fazemos Uma... Professor Sérgio Uma fala do professor Marcos Foi muito interessante Ele fala Eu acredito que o homem pode sim Escolher não ir pro céu Ou seja Escolher não servir a Deus E ir pro inferno Ele pode Eu vou trazer uma frase Do último debate Que a gente tocou um pouco Sobre essa questão de livre-arbítrio Onde um pastor levanta Uma questão bastante curiosa Ele fala A escolha de não... De ir pro inferno Ou de não servir a Deus É do homem O homem pode escolher Não servir a Deus Agora a escolha de servir a Deus Não é do homem É de Deus Como é que você entende Esse tipo de colocação? Ele pode escolher Não servir Mas se ele quer servir Essa escolha Parte de Deus Ou seja É um livre-arbítrio Manco ou não Como é que você... É meio livre-arbítrio Esse negócio? Pra negativa Eu tenho livre-arbítrio Mas pra positiva Eu não tenho Como é que você entende isso? Quem é que... De quem parte a escolha Que eu devo servir a Deus? É minha ou é Deus Que me escolheu E eu sirvo a Ele? É... Boa pergunta Boa pergunta Se tu souber a resposta Você me fala, né? André André, veja bem Eu tô até dando aula No seminário Sobre a hemenêutica E exagese Regra de interpretação Tá ok? Então depende muito disso aí Como você interpreta? Primeiro lugar Deus é soberano Tá ok? Se Deus quisesse Que o homem não comesse A maçã Ou a pera Ou a uva Ou o fruto que fosse Ele não comeria Deus deu ao homem Pra que não houvesse Uma mecanicidade no homem Deu ao homem O poder de escolha Por Moisés Deus falou Olha Eis que hoje Eu te proponho A benção A maldição A vida A morte O homem tem o direito De escolher Ok? Mas Jesus Diz que Não fomos nós Que o escolhemos Ele que nos escolheu Há contradição? Não Não há contradição Paulo Aos romanos Diz que Todos nós Fomos Predestinados Para ser salvos Toda humanidade Que já passou Que está E que virá Está Predestinada Para ser Salva Você deve saber Nós sabemos Que quando o banco Quer fazer algum negócio Com a gente Eles colocam lá Tem um pré-aprovado Aí o cara vai Lá Chega lá Vou pegar o carro Vou pegar a casa Existem alguns requisitos Para se Aprovar Pré Não quer dizer Que já está Entendeu? Então assim Fazendo uma Assim Juntando esse Pouquinho de coisa Que tem muita coisa Na bíblia Que fala a respeito A vontade de Deus Segundo Tito Paula Tito É que todos Sejam salvos Mas não serão Por quê? Porque Deus Deu um livre-arbítrio Ao homem Que é Ele não é Ilimitado O homem não tem Todo o livre-arbítrio Ele tem poderes De decisão Pode querer não servir Mas há momentos Na história Que Deus decide Que assim será E acabou Paulo Saulo Paulo Era um momento Que tinha que acontecer aquilo Então Deus interfere Interfere Ele é soberano Mas ele dá O homem O poder de escolha Como o ladrão da cruz Do lado esquerdo O ladrão da cruz Do lado direito Enfim A questão aí Como já foi falado aqui Que o Espírito Santo convence Mas nem sempre Está aí outra Coisa complexa Às vezes ele escolhe Não Não Porque o cara Chega para mim E fala assim Pastor Eu sei que Jesus salva Eu sei que Jesus cura Eu sei que tem um céu Para mim Mas olha Eu estou perdido Não adianta Olha por mim Porque o negócio é inferno Eu lido com essa comunidade Sou capelão Vou estar batizando amanhã A quantidade de homens No presídio No presídio E já há muitos anos Trabalhando E muitos Inclusive Quero mandar um abraço Porque esse programa aqui É incrível Eu só Chego no presídio E falo Viu o senhor lá Pastor O pessoal vê muito Esse programa aqui Dentro dos presídios Então É assim O senhor Me preparou Desde o ventre Da minha mãe E me chamou Desde o ventre Da minha mãe Não foi o diabo não Que aprontou na minha vida Durante muito tempo Antes de eu ter entregado A minha vida para Jesus Mais um dia Perdido Arrasado Não tendo mais para onde sair Não encontrando saída Sabe Não tem jeito Já batindo tudo quanto é lugar Vamos ver se esse Jesus É isso mesmo E abri meu coração Me arrependi Foi um quebrantamento Que não tem explicação Aí Meu amado pastor Eu Tomei a decisão De entregar minha vida para Jesus Agora ele começa A nortear os meus caminhos Quando Deus fala A Josué No capítulo 1 de Josué Já dando todas aquelas garantias Fala Deixa Moisés quieto Ele já foi Já não é mais com ele É contigo Agora olha só Eu vou te garantir Você com você Onde você for Onde você pisar Quer dizer Ele começa a nortear O homem que quer Que quer Por isso que ele nos escolheu E para dar fruto E nós temos essa orientação Olha eu te escolhi para dar fruto Se não der fruto Vou cortar fora Vamos para o rápido break Porque você colocou Um posseamento interessante André Todos nós temos E Deus que estabeleceu Mas Deus tira as vezes Ele intervém Ele tira O nosso poder de escolha Com certeza Me reportou um pouco a Jonas Que fugiu do chamado Deus não deu opção para ele Bota de volta lá Ele vai ter que entender Tinha que acontecer E se ele fugisse de novo Acho que ele mandava um outro peixe Mas por que Deus as vezes Também tira e limita E intervém os casos E outros não Poxa mas É livre-arbítrio isso? Vamos para o rápido É livre-arbítrio a possibilidade De saber que alguém vai intervir Tirar o meu poder de escolha Vou para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas De Deus Pra mim